Olá, tudo bem? Como alguns já sabem, já trouxemos a primeira leva de alguns jogos do Game Pass. Mas dezembro tá aí e só tá começando. E todo mundo já está ansioso pra encher a barriga nas ceias de Natal e Ano Novo. Diz que não. Deixe seu like e vem comigo que vou te mostrar os outros jogos que chegaram no Game Pass nesse mês de dezembro. Bora pro vídeo! Já faz muito tempo que um jogo não me absorveu completamente. Uma combinação de primeira classe de ação frenética do inferno da bala e aventuras de RPG cativantes, Ark Vale está ombro a ombro com os titãs que o inspiraram. Há muitos elogios a serem dados a Ark Vale, mas é preciso vivenciar o auge de suas emoções para acreditar. Seu jogo encantador chegou dia 12 de dezembro no Game Pass. Com uma história que não seria considerada nada especial, Final Fantasy XIII brilha com seu combate acelerado e dificuldade desafiadora. Ora introduzendo muitas mudanças à série, fornece uma boa quantidade de coisas para explorar, proporcionando horas de diversão. Final Fantasy XIII também chegou no dia 12 de dezembro ao catálogo do Game Pass. E agora, talvez um dos mais inusitados chegou ao Game Pass. Simulador de cortar grama se passa em uma linda cidade do interior britânico. A primeira coisa a se dizer é que a proposta do simulador de cortar grama é ser um simulador realista da atividade de cortar grama profissionalmente. Não só operando o cortador, como também gerenciando uma empresa neste ramo. Esse bizarro game também chegou no dia 2 no catálogo. Seguimos a lista com Horror Bandits, que lança os jogadores em uma disputa doidona para roubar, quebrar e recolher o máximo de dinheiro que puderem. Prepare-se para combates hilários de física realista com armas malucas e um enorme elenco de criminosos para escolher. Desvie de armadilhas mortais, esbofeteie bandidos rivais e fuja dos tiros para cometer o assalto perfeito. Não esqueça do saco de dinheiro, hein? Esse jogo dos personagens molengas chegou no dia 12 de dezembro no Game Pass também. E para quem curte um RPG misturado com simulação, Stardew Valley continua sendo um Stardrop brilhante em seu gênero, dando as boas-vindas aos fãs da série que o inspirou e convidando os novatos a relaxar no vale também. E esse game também chegou na mesma data no Game Pass no dia 2 de dezembro. Todo mundo tem e todo mundo quer. Você é um comerciante de órgãos, canalizador de partes carnutas em um universo estranho, em evolução e desesperado, cheio de clientes. Enfrente o mercado implacável de órgãos. Negocie vísceras com pessoas duvidosas. Mantenha os órgãos de vampiros sanguessugas longe de devorar o resto das mercadorias dentro do seu porão de carga. Encha galáxias com carne. Obtenha lucro. Este é o Space Warlord Organ Trading Simulator. Ticum de mercado de horror de ficção científica que você não sabia que precisava. Esse jogo sinistro pegou no dia 7 do Game Pass. One Piece Pirate Warriors 4 tem a honra em comum de ser um dos melhores jogos baseados em anime e os melhores jogos de Warriors que você vai jogar. Ele tem suas falhas incluindo o retorno cansativo de inimigos gigantes e a repetição usual do Warriors, mas é um ótimo exemplo de como revigorar algo que parece uma fórmula cansada. Se você é fã de One Piece ou da franquia Warriors, vale a pena experimentar One Piece Pirate Warriors 4. Depois de dar uma mordida no chiclete, você não conseguirá resistir mais. De belo jogo, chegou no dia 9 lá no Game Pass também. Passado no universo icônico de Alien, Alien's Fire and Team Elite é um jogo de tiro e sobrevivência cooperativo. Na terceira pessoa que leva tua equipe de ataques de Marines Veteranos até uma luta desesperada para conter a ameaça em evolução dos Xenomorphs. Aqui, você enfrenta vagas de Xenomorphs aterrorizantes e inimigos sintéticos da Wayland Yutan, com dois amigos ou jogadores controlados pelo computador. Enquanto você e tua equipe de ataque lutam desesperadamente em quatro campanhas únicas que introduzem histórias novas no universo de Alien. Esse jogo chegou no dia 1º de dezembro no Game Pass. Galera, essa foi a segunda onda de jogos que chegou lá no catálogo do Game Pass esse mês. E aí, o que acharam? A primeira parte dessa lista vai aparecer aí no final da telinha também, valeu? E galera, já aproveita e se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. E claro, se você gostou do vídeo também, já senta o dedo aí no like para ajudar cada vez mais o YouTube a recomendar esse vídeo a outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Tudo de melhor para vocês sempre. Valeu, falou e até a próxima. E aí